Que o Corpo é o Pequento que é uma Braça, me queimou de princesa Hoje só volto pra casa Quando me associar Hoje só volto pra casa Quando me anima e florar Eeeeh, Guilherme Guilherme Graju na cabeça, juntar com legitimately Essa aí é a sequência que fizemos Nós sempre mais a compara... maneira de respeito aquela e daí na sequência está essa aí também. Então mesmo a levada lá. Música Depois que ela se foi, tem que perder a cara a metade, fica sofrendo o dor. Música Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar. Música Música E aqui vamos estradeando, ó. Música Vamos passando aqui a divisa de... Música 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 Estamos juntos aqui em São Roque, agora em Moral, que eu estou indo para a Pérola, né? Nós vamos até meio trama. Obrigado, Gildo, pela hospitalidade. Obrigado a você. Obrigado pela visita. Um abraço a todos. E espero que não demore muito para a volta. Tá bom. Eu tinha recebido um recado uma vez. O Gildo perguntou se tinha tirado pedra dos cachorros. Ah, é? Não foi um prazer. Tá bom, Gildo. Obrigado a você. O futebol que a Gurizada jogou, o Marcilo... Só faltou eu jogar, né? Não, tudo que não jogou. Era para ser goleiro, né? Eu e o Gildo iam jogar, mas achei melhor não ir. Se não ia ofuscar os outros ali, né? É. Acho que essa aqui é a minha água. Também estou levando a minha água. Tá bom? Boa viagem e sucesso para os amigos sempre. Bom marido aí também para vocês. Continuamos na peleia aí. E tem uma semana produtiva. Para todos nós. Tá bom? Boa viagem e sucesso para todos nós. Tchau. Eu vou dar tchau para mais um porro. E vamos largar a boca. Mais um bicho, velho. Mais um bicho, velho. Tchau, Beto. Olha aqui, olha. E o bicho está louco. Ô Beto! Ô Beto! Os mateadores! Dupla MM, mateadores e monarcas. Viu, Van Cley? Mato e monarcas? Eu nem tenho ninguém. Porque eu resolvi ir sábado. Subir aqui por... Pois é, não. Uma hora você ajeita para fazer a brincadeira lá. Estou te devendo a... A visita. A participação. Sim, com certeza. Estamos juntos. Tá. Essa cama tem qualidade. Um bicho esticado. Já, agora. Cadê Ivanzinho? Tchau, João. Salve no ouvir aqui, olha. Nunca deixando de... Mandar um abraço sempre para todo o pessoal dos mateadores. Que grandes artistas, grandes músicas. Estão agradando pra caramba, né? Grande eu. Eu tenho quase dois metros de altura. O Renatão tem uns dois de largura aqui. É, o... Tudo grande. Betão ia ter os demais. O Betão ia também, né? Tá, pá. Estamos todos no mesmo barco. Tudo colega, irmão. Temos que defender a nossa música, né, João? É, e somos amigos há mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Quarenta anos. Mais de quarenta. Mais de quarenta. Eu te conheci em 1980. É. Me lembro toda vez que eu lembro de vocês que eu fiz a Vaneira Grossa. Na época vocês tinham dentro de verdade, viu? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A lenda viva, João Orgeniro dos Santos aqui. Quem é que te contou a história da Vaneira Grossa? Ah, você e o... Saldoso Neném. Exatamente. É. Lá na casa do Mirumatos. Na casa do Mirumatos e em Jaguari. E tu fez duas estrofes no canto da mesa lá. É. E faltava uma, né, né? Essa Vaneira é antiga e vem da fronteira. O autor não se sabe, mas é de primeira. É o relato que me deram naquela... O que é a Savaneira? Ninguém sabe. A Savaneira não tem dono. Não tinha dono. É. A Savaneira foi... O Nenémco viu ela lá em Nova Esperança. O seu Beppe Faber tocando. Gravou. E depois você colocou a letra aí. Aí... Ela caiu no... Aí tem plano que eu botei a dono. Claro. Não, mas é... A música orelhiana não tinha dono. É. E aí o meu pai quando era solteiro já dançava baile com essa música. Meu pai já dançava baile com a Vaneira Grossa. E o pai que me contava isso aí. Cada gaiteiro tocava um pedacinho e eles foram juntando um pedaço aqui. Cada um injetava um pedaço aí. É corelhiana assim. Não é mentira. Todos os gaiteiros tocavam. Não botavam nada lá. Era grossa. Era aquela região. Tinha mais de 20 milhões de acessos. Lembra? É. Que coisa louca, né? É. Isso aí há 15 anos atrás. A música quando cai no ouvido do povo... Não tem. Milhões de acessos e milhões de dólares no banco, né? Se a gente soubesse fazer só sucesso, né? De vez em quando engancha uma. Sim, sim. É, mas vocês agora estão matando a pau aí. Ah, mas tá bom. Sabe que a vida inteira a gente trabalha pra um objetivo. Trabalha honestamente. Trabalha sério. Não passa por cima de ninguém. E um dia as coisas. Acho que tem o reconhecimento divino da ajuda. Hoje, depois de quase 40 anos lidando aí... Até bom que alguns objetivos demorem um pouco. Porque é pra gente não se achar. É. Exatamente. Exatamente. E é isso aí, ó. Exatamente. E quando chega, tu já... Sabe quanto vale, né? Beto! Tá bom? Abraço pra vocês aí, ó. Tá? Vamos lá. Vemo... Vemo... Tô tocando a traseira do Wilson aqui hoje. Mas aqui descarregado e 440 é uma coisa ali. Ó. Ó. Tocando a traseira do Wilson. Matando os matadores, né? Matando os matadores, né? Matando e pitando. É. É isso aí. Música do São João dos Santos também. E Mário Nelê. Mário Nelê. Mário Nelê. É uma casa de show aqui. É enorme. Olha só a fachada, a frente aí, ó. Olha que dimensão esse troço aí. Aí. Marabá Centro de Eventos. É um... Um lugar pra 4 mil pessoas. O quilamento ou mais. Olha só. Que coisa linda. Dito, né? Paranavé é só pujança. E nada é pequeno. E aqui eles alugam pra eventos. Olha só. Olha só essa... Sol. Batendo aí. Toro do Sol. Batendo lá. De graça. Do... Do... Do prédio. Olha aí. Indicatura bonita. Vejam só. Aí vamos entrar aqui. Vamos ver se tá aberta a porta aqui da frente. Acho que não tá nada aberto aqui. Vamos ver. Se tiver, vamos entrar aqui pra mostrar. Ah, tem uma porta aberta aqui. A área de... Pessoal. É... Um posto aqui. Descarrega os... Os visitantes, né? As pessoas que vão precisar os eventos. E é aqui, ó. É o evento de hoje. Percepção aqui. O evento... O evento do CTG Rancho Crioulo. Primeiro bairro do Shark. E aí está nós. Os mateadores. Olha aí. Todo mundo. Tá? Eles estão fazendo um evento. Eles fazem o baile da mariquinha. Todo final de ano aqui. Que é isso aqui. É super lotado. É. Baile pra três mil pessoas. Olha só. O tamanho desse troço. Então vamos dar uma olhada na quantidade de mesas que tem. Olha aí. É uma coisa abismal. Nós estivemos aqui na ocasião que houve o encontro dos cônsules itinerantes do Grêmio. Inclusive eu recebi a minha carteirinha de cônsule itinerante. E foi a família Zolini que promoveu. Tivemos aqui, ó. Palco enorme. Aliás, são dois palcos, ó. Esse aqui, ó. Mesmas dimensões, os dois palcos. Vem lá. Aí, ó. Nossa Senhora. Duzentos, duzentos e vinte e sete. Vamos ver até que número vai as mesas aqui. Vamos ver? Dois meia oito. Duzentos e sete oito meses. E olha o espaço entre as mesas. Dá pra te dançar aqui, ó. Dá pra circular, ó. Muito folgado o negócio. Daqui é o palco. Daqui é o palco. Esse multicabo nosso aqui tem cinquenta metros. Aqui, ó. Esse não é multicabo. Agora não se tem mais multicabo. É o cabo de rede, né? Que liga o sistema lá no palco com a mesas de som que fica aqui. Esse aqui tem cinquenta metros. Sobrou isso aí, ó. Cinquenta metros vai virar mais ou menos aqui, ó. No outro palco, no lado oposto daquele palco lá. Tem esse outro palco aqui, ó. Ó. A mesas de som vai ficar aqui, cinco metros à frente. Mas em linha reta deve dar uns quarenta e sete, quarenta e seis, quarenta e sete metros. É grande, né? Pra espalhar o pé na sala. E que piso, né? Que troço de louco pra dançar aqui. Minha, nossa. Olha isso. Pisa linda. Os aros bofetando. Vamos lá. É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das atualizações. Curtam o vídeo e ativem o sininho. Não esqueça, estarão dando aquela força para os machadores. Um abraço.